Vamos conversar sobre o clareamento de manchas? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ácido tranexâmico, foi um ativo que eu escolhi, mais especificamente, esse verdinho aqui da Creamy, que tem uma fórmula diferenciada, então, eles agem em sinergismo, e isso eu vou explicar tudo pra vocês, como eles vão agir no clareamento da mancha, e também vou te contar o que tem de evidência científica se o ácido tranexâmico realmente é bom pra clarear manchas. Então, vamos pro vídeo! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, então eu tenho um doutorado em ciências farmacêuticas, anos de experiência, então, em cosméticos, medicamentos. Se tu é novo por aqui e quer cuidar da tua saúde, da tua beleza, já te inscreve, então, nesse canal, porque toda semana tá saindo vídeos bem legais com dicas que vocês vão gostar bastante. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu sei que vocês gostam bastante, que é o clareamento de manchas. Mais especificamente, então, eu escolhi um produto que tem à venda no mercado, que é esse produto aqui, verdinho, creamy, e eu quero conversar, então, principalmente, alguns vídeos com vocês que eu tô preparando sobre ácidos que não são tão agressivos, assim, pra pele, tá? Alguns produtos eu vou trazer e alguns também eu vou conversar mais sobre a fórmula com vocês. Então, o primeiro passo, assim, que a gente tem que ter em mente é investigar a causa do melasma, ela pode ser de várias, né? Ou investigar a causa, assim, da manchinha de vocês, junto com o dermatologista, que ele que vai poder dar esse tratamento adequado, tá? E é bem importante a gente sempre ter em mente, assim, que pra fazer o clareamento de virilha e axila, tem que ser produtos que eles não sejam tão agressivos pra nossa pele, porque são regiões que têm muito atrito. Então, isso pode acabar lesionando, se é um ácido que vai fazer uma sensibilidade muito grande na nossa pele. E o melasma, então, ele pode ser de várias causas. A causa principal do melasma é ainda a radiação solar, tá? Também pode ser causada por hormônios, gravidez. E o melasma, ele nada mais é, então, que uma proteção que o nosso corpo faz depois de um processo inflamatório, tá? Então, os ativos cosméticos, eles vão, assim, agir de várias maneiras, porque a cascata inflamatória, que vai acabar gerando a mancha, então, ela tem várias etapas, tá? E aí, os cosméticos, eles foram desenvolvidos ali pra bloquear algumas etapas, então, que eu vou explicar tudo aqui pra vocês. E, então, prevenir o aparecimento dessas manchas na pele. Sempre lembrando que o principal preventivo, assim, pro aparecimento do melasma, que a gente sabe que é possível fazer um controle, mas não dá pra acabar totalmente com ele, né? É o uso de filtro solar. Porque a radiação, então, como eu falei pra vocês, ela é a principal causa do aparecimento do melasma, tá? Isso porque a exposição solar, ela vai gerar uma cascata inflamatória na nossa pele, então, que vai ativar o melanócito. E o melanócito, ele vai fazer uma produção excessiva da melanina. E a melanina, ela é a principal forma de proteção do nosso DNA. Então, na verdade, ela tá ali pra proteger a nossa pele. E, aí, com o uso do filtro solar, então, não ocorre, tá? Essa cascata, então, não vai ser ativado o melanócito ali pra formação das manchas. Então, a gente vai conversar sobre o ácido tranexâmico, que ele é um ácido que não é pH dependente. Então, ele não precisa estar num pH muito baixo, né? Pra fazer a ação. E, assim, por conta disso, então, ele não vai causar sensibilidade na nossa pele, como o ácido retinóico, por exemplo, que é um ácido que deixa a pele bem sensibilizada. E, aí, a fórmula desse verdinho aqui da Creamy, que eu quero falar com vocês hoje, eu escolhi esse produto, na verdade, porque ele tem vários mecanismos, então, ele tem vários ácidos. E ele também fornece a porcentagem pra nós, então, pra gente conseguir avaliar melhor esse produto. O ácido tranexâmico tá nele na porcentagem de 3%. Então, assim, é considerado uma porcentagem muito boa, acima de 2%, já, pra fazer o clareamento da pele. Então, ele vai agir de uma forma que ele vai bloquear uma substância que é uma enzima, na verdade, chamada de plasmina. E a plasmina, ela é uma substância que vai iniciar toda uma cascata inflamatória e, aí, fazer a ativação, ali, dos melanócitos pro aparecimento da mancha. Então, no momento que a gente bloqueia a plasmina, então, a gente não vai ter o aparecimento da mancha. E é isso que o ácido tranexâmico, ele faz. Ele é, na verdade, um anti-inflamatório, então, que vai fazer essa prevenção das manchas. Então, não vai fazer, não vai ter a cascata inflamatória. E também, ele vai fazer a redução das manchas que já existem na pele. Quimicamente, a gente tem um porém no ácido tranexâmico porque ele é hidrossolúvel. E, pras coisas permearem na nossa pele, pras substâncias e os ativos dos cremes, né, entrarem na nossa pele e fazer uma ação lá dentro, porque a cascata inflamatória, então, ela tem que ser... Ela é uma ação mais profunda na nossa pele, né? O ácido tranexâmico, ele vai precisar de uma ajuda pra entrar porque, por ele ser hidrossolúvel, ele não consegue fazer isso de uma forma tão fácil, tá? Então, por isso que a Creamy colocou 3% de ácido glicólico nessa fórmula. Então, uma concentração pro ácido glicólico fazer o clareamento, ela é um pouquinho mais alta, tá? Então, 3% nessa fórmula ali, ela vai fazer uma leve esfoliação química, então, uma leve redução das células mortas. E isso vai fazer com que o ácido tranexâmico, ele consiga entrar nas camadas mais profundas da pele, então, e fazer o clareamento. O ácido glicólico, ele também consegue melhorar, dar uma renovada na aparência, melhorar a luminosidade da nossa pele. E ele também consegue melhorar a aparência dos poros que ficam mais dilatados, então, na pele oleosa. Essa fórmula também tem 2% de niacinamida. Eu vou fazer um vídeo bem detalhado da niacinamida, porque ela é uma substância muito boa clareadora também, então, ela precisa de um vídeo só pra ela, tá? É uma substância que faz o clareamento, faz a proteção na nossa pele, e não tem esses efeitos adversos dos ácidos mais fortes, né? Que é a sensibilidade, aquela sensação de pinicação, então, a gente não tem com a niacinamida. E o que ela faz na nossa pele, então, é conseguir bloquear o transporte da melanina, do melanócito, pra epiderme. Por ela ser também uma boa substância antioxidante, então, ela consegue diminuir a sensibilidade, prevenir o envelhecimento precoce, melhorar a aparência, né, da nossa pele de uma forma geral. E também ela tem um ótimo poder hidratante. Então, no momento que a gente tá usando essas substâncias clareadoras, é bem importante manter a pele bem hidratada, e aí a niacinamida, ela também faz isso, ela também tem esse papel, né, nessa fórmula. Além também de estimular, ela consegue estimular o colágeno, então, a formação do colágeno, que é uma proteína que dá sustentação pra nossa pele, então, melhorando um pouquinho o aspecto das rugas. Além disso, então, nessa fórmula, a gente tem 1% de alfa-arbutin, então, que é um ativo que é muito bom clareador. Ele é derivado de uma outra substância clareadora, que é a hidroquinona, que só pode ser usada com prescrição de dermatologista, tá? Porque ela não se enquadra em cosméticos, então, ela é enquadrada como medicamento, e ela pode ter muitos efeitos colaterais que são ruins pra nossa pele. Então, o alfa-arbutin é uma substância que é derivada dela, ela tem um ótimo poder clareador também, e não tem esses efeitos adversos, então, e é enquadrado como um cosmético. A gente tem que entender, então, que a formação da mancha, ela pode acontecer por diversas vias, tá? Como a gente viu ali, então, que o ácido tranexâmico, ele bloqueia uma das vias, o alfa-arbutin, ele vai bloquear a outra via, então, que é inibindo, então, uma enzima chamada tironidase. Essa enzima, então, ela torna a tirosina ativa, e aí vai fazer com que se forme a melanina e cause a mancha, tá? O alfa-arbutin, ele tem uma estrutura bem parecida com a tirosina, então, ele vai se disfarçar ali de tirosina, e quando a tironidase tentar ativar o alfa-arbutin, ele não vai conseguir, né, ativar a tirosina, então, e não vai ter o aparecimento dessa mancha. Então, esse cosmético aqui, ele vai atuar em diversas, de diversas formas, né, no aparecimento da mancha, então, vai prevenir o aparecimento e vai fazer o clareamento de uma forma gradativa. Uma coisa que eu quero deixar, assim, pra vocês ficarem bem conscientes, é que não dá pra esperar o clareamento de uma forma muito rápida. A nossa pele, ela leva 30 dias pra fazer a renovação, tá? E aqui, o ácido glicólico, ele, além de ajudar na permeação dos ativos, então, ele vai fazer também essa renovação da nossa pele, e vai levar 30 dias, mais ou menos, no mínimo, tá? Então, se vocês vão começar a usar, e aí vocês não vão perceber tão rápido, assim, essa diferença. Aí, o estudo científico, que eu vou mostrar as fotos pra vocês, do antes e depois, vocês vão perceber que foram diversas semanas usando o ácido tranexâmico, tá? Pra ter o efeito clareador. Então, a Creamy, ela colocou mais alguns ativos que ajudam na hidratação e na proteção da nossa barreira da pele, tá? Começando, então, pelo bisabolol, que é um ativo calmante pras células da nossa pele. A glicerina, que vai manter a hidratação por humectação, como eu já falei nos outros vídeos pra vocês, né? Ela vai segurar a água do ambiente, então, pra hidratar a nossa pele. Tem também o panthenol, que é a pró-vitamina B5, que faz a regeneração das células, que é o mesmo ativo que tem no Bepantol. Além da vitamina E, que é um antioxidante, a manteiga de cupuaçu, que é um hidratante. E também os fosfolipídios. Eles têm a parte que é hidrofílica, que é amiga da água, então, e tem a parte que é hidrofóbica, então, que ela se dá muito bem com os olhos. E é assim que a nossa pele é formada. E aí, os fosfolipídios, eles vão melhorar a hidratação e também vão ajudar com que os outros ativos, eles consigam permear também melhor e fazer um melhor efeito clareador. Agora, eu vou mostrar pra vocês, num estudo científico, que tem uma foto do antes e depois da paciente, que usou o ácido tranexâmico na mesma concentração que tem aqui na fórmula da Creamy, tá? Só que não tem os outros ativos clareadores que tem nessa fórmula aqui. Então, o resultado dessa fórmula aqui, ela pode ser ainda muito melhor do que essa foto que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse estudo foi feito com 50 pacientes com melasma, onde um lado do rosto foi aplicado, então, 3% de ácido tranexâmico, duas vezes ao dia. Então, essa foto aqui é do antes, né, de começar o tratamento. E depois de 12 semanas, a gente pode perceber que houve, sim, um clareamento bem visível do melasma, né? Um controle desse processo inflamatório, então, do melasma. Lembrando que elas aplicavam o protetor solar, então, várias vezes ao dia, num fator maior que 30. E eles também observaram poucos efeitos colaterais, tá? Como foram 50 pacientes, então, algumas tinham a pele mais sensibilizada, né? E algumas observaram um pouquinho de sensibilidade na pele. Então, é importante a fórmula, ela ter alguns ativos, assim, que são calmantes pra pele, né? Pra ajudar nesse manejo ali do clareamento. Então, também, pra tirar mais uma dúvida de vocês, é se essa fórmula, ela pode usar. Ela pode ser usada, né, pro clareamento de axilas e virilhas. E sim, o ácido tranexâmico, ele pode ser usado. Axila e virilhas são áreas, são regiões, assim, mais escurecidas, porque tem esse atrito, né? Elas são áreas que estão mais fechadas, com mais atrito. Então, é importante não passar se a região, ela tá sensibilizada. Então, não usar esse tipo de produto. Também tem que ser intercalado, porque pode sensibilizar essa área. E o mais importante é que também tem que ser passado o protetor solar durante o tratamento, pelo menos, né? Nas axilas e virilha. Grávidas e mulheres que estão amamentando, têm que consultar o médico pra fazer o uso de qualquer cosmético, na verdade, né? De qualquer substância, então. Porque pode ter algum risco. Sempre consultem o médico de vocês. Já que eu falei tanto dessa fórmula, quero falar, então, de algumas características dela e como é que é o uso. Como é que o fabricante, então, ele indica o uso, tá? É um frasquinho que tem 90ml e tá custando 79 reais no site da Creamy, tá? É uma loçãozinha bem fluida, bem liquidazinha mesmo. É como se fosse um aspecto, assim, só pra vocês entenderem, de leite desnatado. Então, como que vocês vão usar? O ácido tranexâmico, ele é um ativo também, por isso que eu trouxe ele aqui pra vocês, que ele não é fotossensível e nem fototóxico. Então, ele pode ser usado durante o dia. Vai fazer a limpeza do rosto, tanto do dia quanto à noite, né? E é aplicado logo depois da limpeza. Como é que é feita essa aplicação? Vocês vão colocar de 3 a 5 gotas na mão e aí não aplica com a ajuda de algodão, porque aí pode ter muita perda de produto. Coloca, assim, com os próprios dedos, vocês vão fazendo a aplicação, assim, dessa forma aqui, nas regiões que vocês querem clarear, né? Querem melhorar o aspecto, então. E aí, aplica aqui, pode aplicar no pescoço também e nas regiões que vocês acham necessário. No início, não aplica todo dia, aplica só algumas vezes na semana, durante a noite. E aí, então, é limpeza, aplicação, né? Dessa solução. E aí, depois, se vocês usam vitamina C, então pode ser aplicado depois, ou algum cosmético, então, hidratante, algum cosmético que vai repor a barreira. Tem também alguns cremes que são bem interessantes para fazer hidratação, para não deixar a pele sensibilizada e também repor os fosfolipídios, né? Como a loção hidratante da Cera V. Pode ser usada a loção corporal, que a fórmula, ela não tem muita mudança, então, e por ser um pote maior, né? Também pode ser, por ser mais em conta, né? Sempre a loção corporal, então, pode ser, nesse caso. Tanto pele oleosa, quanto pele seca, por mais que ele indique que, nesse creme, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês desse creme, então, por mais que diga que é para pele seca, pele ressecada, qualquer tipo de pele pode usar, porque ele não é um cosmético que vai ser comedogênico. E aí vai garantir a hidratação, então, e o melhor clareamento da pele. Então tá, fez a limpeza, aplicou, então, o ácido tronexâmico, aí depois faz a hidratação, e durante o dia, então, a outra etapa é fazer a aplicação do filtro solar. Vocês vão perceber que essa fórmula, que é bem liquidazinha, apesar de ter manteiga de cupuaçu, ela não é nada gordurosa, tá? Ela logo vai secar um ou dois minutinhos na pele, ela já vai secar, e aí vocês podem fazer, então, depois de seca, né? A aplicação desses outros produtos. Então, eu trouxe esse produto aqui por ele ser um produto muito gentil, assim, para a nossa pele, né? Por ter vários ativos calmantes junto, então, que não vão agredir e lesionar daqui a pouco, né? Para fazer esse clareamento vão ser... O ácido tronexâmico, ele é um ativo mais seguro, assim, para o clareamento, então, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações de hoje. Se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Que, se possível, eu vou tentar responder vocês. Agora, aqui também, eu ativei, vocês vão ver aqui embaixo do vídeo, o botão valeu, que é esse coraçãozinho aqui que vocês podem contribuir, assim, de uma forma mais direta com o canal, né? E também eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo aqui se vocês gostaram do conteúdo, então. Porque, assim, eu vou saber que vocês gostam desse tipo de assunto, né? E vou trazer mais desses ativos aqui com estudos científicos para vocês no canal. Então, até a nossa próxima dica. Tchau! Tchau!